Oi gente, no vídeo de hoje eu tô aí fazendo um almoço bem simples, bem fácil, rápido, porém muito saboroso, tá? Eu vou fazer umas coxinhas de frango no forno, só que antes eu vou cozinhar ela no fogo, tá? Tô colocando também um pouco de limão por cima, né? Pra tirar aquele cheirinho do frango e deixa o frango mais gostoso, né? É bom aquele limão siciliano, mas eu tô usando esse aí como o mesmo. Coloco também um pouco desse vinagre, que eu uso bastante esse vinagre aqui em casa, colorau. Não tem como ficar carne de frango sem colorau, né gente? Então, coloco o colorau. Eu fui criada dessa forma, vendo minha mãe colocar, né? Coloquei um pouquinho de sal também. Agora eu tô colocando um pouquinho do meu tempero pronto. Tempero ele bem simples mesmo, só pra dar uma cozinhada, pra depois colocar no forno pra assar. Agora eu tô cortando umas abóboras pra cozinhar. Nossa, eu amo abóbora, gente. Também sabe com o quê? Com leite. Às vezes de noite eu cozinho ela e coloco o leite, amasso nela e coloco o leite, gente. Fica uma delícia também. Eu gosto muito de comer abóbora assim também. Agora eu vou botar pra cozinhar. O certo era cozinhar no vapor, gente. Só que eu vou cozinhar assim mesmo. Coloco um pouquinho de sal. E aí, gente, eu já tô fazendo uma misturinha pra colocar no meu frango, né? Quando ele for agora pro forno. Aí eu coloquei maionese, ketchup, mostarda. Aí mexo tudo. Faço tipo uma pastinha pra passar no frango. Fica uma delícia. Fica muito bom. O frango, gente, fica muito saboroso. Já vou colocando agora as minhas coxinhas. Elas já tão bem cozinhadinhas. Então só vai dar aquela assadinha no forno. Porque quando cozinha assim, ela assa bem assada, sabe? Não fica aquela coisa assada por fora e dentro crua. Então eu gosto de sempre cozinhar um pouco antes pra depois assar. Aí eu tô colocando as rodelinhas de cenoura, batatinha. Nossa, eu gosto de fazer esse frango aqui em casa. Fica muito bom. Aí eu mexo, né? Pra as batatinhas e a cenoura também pegar o que eu fiz ali, né? De maionese, mostarda, ketchup. Agora eu botei um pouco de azeite na minha forma. Você pode ir na botar, não tem problema. Mas eu faço assim com um pouquinho de azeite. Aí eu dou aquela untada na forma. Despejo todo o frango com batatinha e cenoura. Boto todo o molhinho por cima. Gente, vocês vão ver o resultado final dessa carne. Fica maravilhoso. E o sabor fica muito bom. Agora eu tô colocando um pouquinho de orégano. Agora eu tô colocando no forno. Eu coloquei um pouquinho de sal, tá, gente? Em cima da batatinha e da cenoura. Não mostrou, mas eu coloquei. Agora eu tô fazendo um arroz simples, um arroz branco. Mas eu boto um pouquinho de azeite e um pouquinho do meu temperinho pronto. Tá? O meu temperinho pronto, dessa vez eu só fiz com alho, cebola, colorau e azeite. E um pouco de sal. Eu não coloquei nem pimentão, nem cheiro verde dessa vez. E nem tempero. Eu fiz ele bem básico, bem simples. Mas também muito gostoso ele fica. Pronto. Agora é só, né, o arroz cozinhar. Aí eu tô fazendo uma farofinha de ovo, bem rápido. Sabe? Não piscar de olhos. Essa farofinha fica pronta. Fritando ali os ovos, ó. Aí botei no cantinho da panela. Na mesma panela eu já faço a farinha. Já faço tudo. Não sujou com a panela. Aí coloquei mais um pouco de margarina no cantinho de cada panela. Aí eu coloquei um pouquinho desse temperinho da quitano. Esse e o sazon é os únicos que eu uso de temperos industrializados aqui em casa. É o único que eu ainda não me desfiz foi deles. Então botei só um pouquinho na farofa, né, pra dar um gostinho. Aí mexo tudo. Tá pronto, gente. Uma farofinha de ovo. Bem fácil, bem simples. Você pode botar um cheirinho verde, mas eu não vou colocar. E pronto, gente. Almoço rapidinho. Pronto. Bem saboroso. Bem fácil. Farofinha. Um arrozinho. Muito bom. Uma abóbora. Carne, né, de frango. Olha só como ficou a minha carne, gente. Ficou muito boa essa carne. Muito gostosa. Muito gostosa a comida. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de cozinha, comida. Se gostou, clica no gostei. Um grande beijo e até o próximo vídeo.